Mestre Carreiro Mestre Carreiro, como chama, posso pôr? Chama a saudade de um amor que já se foi Lá vem o dia chegando, vem chegando assossegado Lá vem vindo o sol queimando com seus olhos apermeiados Lá vem o dia chegando, vem chegando assossegado Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama, posso pôr? Chama a saudade de um amor que já se foi Levando de madrugada o meu gado eu vou buscar A boiada já no carro, boi em duplos cabezar Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi Eu tenho meu boi barroso, pinta-se o guibandiar Minha boiada é tixeira, diz eu posso me cavar Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi Eu chego lá no meu rancho, descanso a minha boiada Estendo um coro no centro da minha cama arranjada Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi Chama a saudade de um amor que já se foi Mestre Carreiro, como chama vosso boi? Chama a saudade de um amor que já se foi Chama a saudade de um amor que já se foi Chama a saudade de um amor que já se foi Obrigado.